É pela liberdade que aqui estou. É pelas pessoas que vêm a este combate. Independentemente da sua raça, do seu credo, da sua orientação sexual, da formação que tenham, de onde nasceram ou onde vivem. Vêm a este combate pelas pessoas que escolheram Portugal para serem felizes e que merecem ter essa oportunidade. É nas pessoas que se fundamenta o poder político. É elas que o poder tem que ser devolvido. Vêm a este combate pelos jovens a quem este país negou o futuro. Vêm pela geração mais qualificada de sempre, obrigada a emigrar ou esmagada por impostos. Vêm a este combate pelos mais velhos, esquecidos e entregues à sua sorte perante um Estado que falha constantemente nesse cuidado. Vêm a este combate pela memória que representam, pela sua sabedoria e pelo direito que têm de continuar a sonhar. Vêm a este combate pelos pequenos e médios empresários, que são a base do tecido económico deste país. Na restauração, no comércio, nos serviços, são eles, e quem trabalha com eles, que têm de arcar com o maior impacto da crise. Mas é também certo que é só com eles que Portugal pode evoluir. Vêm a este combate pelo amor. O amor que não aceita nunca a divisão de grupos contra grupos. Vêm a este combate pelo seu encarrego, pela liberdade que transporto e por esta inquietude que sinto de não poder deixar esta luta entregue ao laxismo, ao nepotismo, ao extremismo e ao populismo. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos